A dose de reforço da vacina contra a Covid-19 foi liberada nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para ser aplicada em todas as pessoas com 18 anos ou mais. Deixa eu conversar com o Ramon Chaya, que está ligado nessa notícia. Ramon, como é que está essa situação aqui nos municípios da nossa região? Ô, Boia, olha só, a cidade de Jubar, Barbacena, Viçosa, Muriaé, São João del Rei, Carangola e Juiz de Fora disseram que vão aderir a esse planejamento da Secretaria de Estado de Saúde para aplicar a dose de reforço no público de 18 anos mais. A cidade de Carangola vai realizar um mutirão nesse sábado já para começar a aplicar a dose de reforço no público maior de 18 anos, que tem recebido a segunda dose há pelo menos cinco meses no município. Já a Juiz de Fora, a Prefeitura informou que vai estar fazendo o calendário, que deve ser divulgado na semana que vem e, assim como nas duas primeiras doses, deve ser escalonado por idade, viu? Obrigado.